Vem de verdade de nós, Senhor, vem de verdade de nós, Senhor, vem de verdade de nós. Ó Cristo, que quiseste ser levantado da terra, pra que tenha vida eterna todo aquele que crê em nós, tem de piedade de nós. Ó Cristo, vem de verdade de nós, Senhor, que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz, para levantarmos a glória da ressurreição. Vem de piedade de nós, Senhor, vem de piedade de nós, Senhor. Vem de piedade de nós, Senhor, vem de piedade de nós.